Quase que a gente não consegue achar um lugar pra comer Vamos fazer um tintinho de montaditos Nossa E acabei de achar o teto mais lindo desse lugar Sério? Nossa E parece que tem alguma coisa muito errada acontecendo Oi gente Acabamos de dar tchau pro nosso AirBnB Aqui em Portugal Que doesteza no coração Que aquele lugar foi muito maravilhoso E agora a gente tá em tomar café da manhã Pra poder pegar a estrada Pra voltar pra Espanha Hoje a gente vai pra Sevilha Tô muito animada Com medo do calor que vai tá lá Mas vai dar tudo certo A gente vai ver se acha um hotel com piscina E o João encontrou pra gente um... Um café da manhã Um restaurante aqui que parece ser muito bom Que tem uns bols assim de açaí Tem café Faz tempo que a gente não toma um bom café Então vamos lá comer Encher bem a barriguinha Tá vazio aqui agora né Estamos no centro de Lagos agora Agora tá na praia É, tá vazio É que o povo deve estar na praia né Realmente Sábado de manhã Esse calorão Esse sol O povo tem mais aqui pra praia mesmo Então vamos comer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente pediu os dois bols que eles têm Um é de banana e o outro é o de açaí Que é o que eu vou experimentar agora Granola, coco, chia, banana em cima Vamos ver se é bom E agora vou experimentar o de banana Banana com tâmara Nossa Que delícia Que delícia Que delícia Paradinha estratégica no posto de gasolina Pra fazer um xixizinho E agora a gente tá na Espanha já E aqui é obrigatório usar máscara o tempo inteiro Na rua, em todo lugar Em Portugal não é Por isso que a gente não usava o tempo todo Fica aqui dentro o banheiro E agora a gente tá na esquerda E agora, qual a gente quer? Obrigada Qual a gente vai ver? Obrigada Obrigada Bom dia Obrigada Bom dia Bom dia Óbvio Obrigada Chegamos em Sevilha Largamos as coisas no hotel Aproveitamos um pouquinho do ar-condicionado E agora já estamos aqui na rua Neste forno E a gente tá indo comer Achamos um restaurante de tapas Que é muito bem recomendado, que fica aqui pertinho João tá ali, ó, com o mapa E gente, que calor é esse Vem um vento e é um vento abafado demais E quando a gente tava chegando aqui A gente já viu um pouquinho da cidade E ela é muito linda Toda verde, muita árvore E eu quero mostrar pra vocês Esses prédios daqui São muito fofos Eu não imaginava que a cidade aqui ia ser tão lindinha Olha só, isso já é do lado do hotel Maravilhoso, né? Quase que a gente não consegue achar um lugar pra comer Tá tudo fechado agora A gente tava achando estranho que a cidade tava muito vazia Mas é porque tem a tal da siesta A siesta aqui é o horário O período da tarde, onde fica tudo fechado Tanto loja quanto restaurante Mas conseguimos encontrar um aberto Inclusive é um muito famoso que se chama Sem montaditos E os montaditos são sanduíches Eu não sei exatamente ainda qual vai ser o tamanho do pão Mas é um pão de sal francês Pão de trigo, não sei como é que se chama Com recheios infinitos O menu aqui é muito grande Tem até doce, gente A gente coloca um bolacha Oreo dentro do pão Pra vocês terem noção da situação É muito barato O sanduíche mais caro é 1,50 O mais barato é 1 euro E é isso A fome está grande O calor também A gente vai lá fazer o nosso pedido agora E vamos retorcer pra ser bem gostosito Esse é o tamanho do sanduíche Já dei uma mordida porque a fome está grande Bem bom E eu tô muito curiosa com isso aqui Vamos fazer um tintinho de montaditos A fome estava grande mesmo Rolou mais uma rodada de montaditos salgados E ainda pedimos doce Porque tem com creme de chocolate Creme de chocolate com Oreo Eu acredito que seja Cookies and Cream, né? Parece Oreo E tem de doce de leite E aí pedimos doce de leite Vem assim, ó Eita nóis Que tá vazando Olha que delicinha É o pãozinho também com doce de leite E esse pão Será que você quer o que? Gota de chocolate? É, pão de chocolate Parece Aí eu vou comer tudo E o João vai ficar olhando Não, nem meio Nossa, isso é muito bom Jesus Sério? Nossa Estamos chegando no hotel E é muito estranho, gente Porque tá tudo vazio Olha só Maior silêncio E aí parece que tem alguma coisa muito errada acontecendo Mas na realidade é só a siesta Acho que corona também, né? Que daí deixa a cidade mais vazia E calor, né? Que o povo tá no ar-condicionado Que é o que a gente deveria tá fazendo já A piscina A piscina Mas é... Sério, olha aqui Vazio E a gente tá no centro Agora a gente vai curtir a piscina do hotel, né? Porque tá muito calor Aí de noite a gente vai sair Aí acho que a gente vai ver uma outra cidade, né? Acho que vai tá mais movimentado Porque vai tá tudo aberto E a gente vai conseguir ver mais pessoas E ver lojas E restaurantes Enfim Que agora... A siesta agora, né? Você explicou? Já, já expliquei da siesta A gente podia incluir a siesta na nossa vida, né? É, não Eu gosto da nossa rotina Praticamente a tarde inteira o povo fica em casa Mas eu entendo Porque é muito calor, gente Calor assim Mas eles vão jantar quando a gente tá dormindo, né? É, eles jantam mega tarde aqui Os restaurantes, assim, ó Bombam nove e meia das horas da noite Quando eu e o João já estamos dormindo Bem bonitinhos Bem senhorzinhos Mas olha que coisa mais linda, gente Meu Deus Olha isso aqui É fofa demais essa cidade Só pra repetir Caso eu não tenha dito ainda Estamos no terraço A piscina tá lotada Tem fila de espera Para as cadeiras da piscina Mas tem essas mesinhas aqui Que estão na sombra, pelo menos Aí pedimos uns drinks Olha essa pina colada Bom dia Bom dia Bom dia Saímos cedinho do hotel Pra poder visitar o Palácio Real de Sevilha O Royal Alcazar E agora de manhã tá bem fresquinho Então tá bem tranquilo de caminhar por aqui Não tá aquela sensação terrível do calor de ontem Estamos passando aqui pela Catedral de Sevilha, inclusive E eu já falei pra vocês que essa cidade é maravilhosa, né? Mas é realmente, assim, impressionante que do nada Tu vê uns prédios, assim, enormes e muito bonitos E pra esse lugar que a gente tá indo agora Nós tivemos que comprar ingresso Com um horário marcado O ingresso custou R$12,50 por pessoa E a gente pegou o primeiro horário do dia Porque hoje nós já estamos indo embora de Sevilha E também porque nesse horário da manhã É mais tranquilo de caminhar por conta do calor É bem pertinho do hotel A gente já tá quase chegando Eu tô bem ansiosa pra ver E esse lugar é um complexo Não é um prédio só Tem várias salas Tem teatro Tem pátios Tem jardins E tá sendo tudo controlado Aqui a gente vai entrar numa sala agora E aí vai entrando um pouco de pessoas por vez Pra não ficar muito aglomerado, né? Nessa sala que a gente tá Tem alguns artefatos Algumas peças antigas Olha que lindo esse leque aqui em cima Todo desenhado Esse aqui é enorme Muito maravilhoso, né? O passeio aqui dentro Ele é organizado Ele tem um caminho pra gente seguir E agora a gente entrou nessa sala Que é linda Olha esse teto Olha esse teto É incrível como antigamente as coisas eram feitas com muitos detalhes, né? Eu tava falando com o João que hoje em dia não se constroem mais coisas assim, né? Essas obras imensas Porque aqui tu tá andando no meio da cidade E do nada tu tem um complexo como esse Uma estrutura enorme Tem uma janela aqui Olha que lindo Amo planta, né, gente? Aqui tem tanta planta E é o que eu falei pra vocês Isso aqui tudo vai guiando o nosso caminho Então a gente não fica perdido Porque como é muito grande, né? É legal que tenha uma ordem De coisas aqui a seguir O que eu falei pra vocês? O teto dessa sala, gente Olha os detalhes E não só o teto, né? As paredes também Muito detalhe Muito bonito E aparentemente essa sala que a gente tá Costumava ser um quarto Aí tem toda essa parte aqui E essa outra partezinha aqui Seguindo em frente Fica cada vez mais bonito E aqui é o quarto do príncipe E eu descobri E eu descobri que eu sou apaixonada Por tetos Olha esse daqui E um pequeno quartinho Que ele tinha, né? Toda essa área E acabei de achar O teto mais lindo desse lugar Aí eu me pergunto Será que isso aqui é ouro? Deve ser, né? E essa sala aqui É toda linda Gente, não dá pra explicar Vou dar um giro aqui com vocês, tá? Olha só As salas são bonitas Mas a gente chegou no jardim Planta sempre ganha de salas e tetos, né? Então vamos ver esse jardim Porque tem mais coisa pra lá Eu acho que vai ser ainda mais bonito Estamos no jardim E, gente Perfeição Essa natureza aqui O barulho dos passarinhos cantando Tem muito pavão aqui E que bicho lindo que é o pavão, né? Ó Isso Esse grito que saiu agora foi o pavão Que susto A pessoa quase não fica feliz Quando tá no meio das plantas, né? Ó Será que ele vai abrir, gente? Nossa, se abrir eu tô no freco Eu nunca vi um pavão aberto Sempre que eu já vi pavão foi assim Eu sei que eu já falei isso pra vocês algumas vezes Mas eu preciso repetir Essa cidade é muito linda Eu fico me perguntando Onde estão os prédios normais Os prédios comuns Mas não Só tem prédio assim, ó É tudo muito, muito maravilhoso aqui É claro que também a gente tá ficando Nessa área da cidade, né? Que é a parte antiga, digamos assim Mas pra mim tá ótimo A gente pode ficar só por aqui Porque eu realmente me apaixonei E a gente tá indo pra um café agora Muito importante comer e beber água A gente tá morrendo de sede Que acabou a nossa água E aqui, né? Com esse calorão tem que tomar água o tempo inteiro Por diversos fatores Como época do ano Dia da semana E corona A gente tá tendo uma certa dificuldade Pra encontrar restaurantes abertos Hoje é domingo Então já tem muita coisa da cidade fechada Por ser domingo Tem coisa que sobe mais tarde também Além disso, aparentemente Nessa época do ano Muitos restaurantes fecham Pra entrar em férias E além disso Ainda tem o corona Que também deixou algumas partes da cidade aqui Com tudo fechado A gente ia num café Chegamos lá Tava fechado Pra férias Só que não tinha nada na porta Também não tinha nenhuma informação no Google Eu fui descobrir olhando no Instagram deles Resumo é que agora a gente vai voltar pro hotel Pra poder tirar as malas do quarto Porque tem o horário do check-out Mas pelo menos a gente deu mais uma voltinha nessa cidade Conseguiu ver uma parte ali Que a gente não tinha visto ainda E ó Já falei que é tudo muito lindo aqui Lembrei de filmar já Quando o segundo prazo tá quase acabando Mas encontramos um bom restaurante de comida De verdade Na frente do hotel Aberto E tá muito bom Comemos salada Espaguete e abobrinha com camarão Caminhamos um pouquinho E chegamos Em um dos principais pontos turísticos Aqui de Sevilha Que é a Praça da Espanha E é bem fácil de caminhar Aqui pros pontos turísticos Porque as principais coisas Que tem pra ver aqui Estão próximas E a única dificuldade Realmente É o calor Mas de resto É super fácil A gente não pegou nenhum tipo de transporte O nosso carro tá estacionado desde ontem A gente não tirou E eu tô falando com vocês aqui Desse lugar que eu tô criando coragem De sair Que é uma sombra, né Que é o solão que tá lá Mas é lindo aqui, gente Eu já falei isso milhões de vezes Mas é que os prédios daqui São muito bonitos E as cores também Não é uma cor apagada Então, enfim É um lugar muito maravilhoso E a gente vai criar coragem Vai pro sol agora E eu vou mostrar pra vocês Esse lugar lindo E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês Saímos da Praça da Espanha E tivemos que pegar um Uber Porque, gente Calor demais E a caminhada até aqui Na sorveteria que a gente tá Ia ser muito grande Então, ar condicionado é importante A gente tá na sorveteria Bolas Que é uma das sorveterias Mais famosas daqui É muito boa Tô com dois colorinhas É muito bom Ele chega a estar bravo De tão bom que é Tá muito engraçado Olha a cara dele Eu tenho aqui um sorvete De queijo de cabra com figo Eu tenho um sorvete De laranja, gengibre e canela E eu tenho um sorvete Que eu não lembro Que eu não lembro o que que tem Mas tem canela nele também É muito bom Tipo, é muito bom E é gelado E é muito bom Muito bom O sorvete é super bem servido A gente pegou o pote grande Que são três bolas de sorvete Custa cinco euros E agora eu tô aqui Tomando toda a lactase do mundo Pra comer todo esse sorvete, né? A última vez que eu falei com vocês Já faz uns dois dias A gente tava saindo de Sevilha Indo pra uma outra cidade Nossos planos mudaram completamente Porque de Sevilha A gente queria ir pra Córdoba E pra Granada Porém, tava muito, muito, muito calor Gente, um calor insuportável E aí assim A gente não conseguia aproveitar a cidade E essas duas outras cidades Que a gente queria ir Não eram de praia Eram cidades como Sevilha Superlegais, superbonitas Mas calor demais Então o que a gente fez Foi decidir ir pra outra cidade Já que Como eu acho que eu comentei com vocês A gente não tinha nada reservado A gente foi fazendo a viagem Conforme a nossa vontade E enfim A gente ia reservando os hotéis Pro dia seguinte Ou pro mesmo dia Que foi o que aconteceu E a gente acabou indo Pra uma cidade chamada Torre Molinos Ficamos lá Que dia é hoje? Dia é terça, né? A gente chegou lá no domingo de noite Aí do mês de domingo Pra segunda E de segunda Pra hoje Eu não filmei nada lá pra vocês Porque a gente simplesmente passou O dia inteiro ontem E hoje até a hora de ir embora De lá Na praia Deitados Pegando sol E aproveitando Foi a primeira praia da viagem Que eu consegui mergulhar Portugal Portugal foi muito maravilhoso E pra praia lá Só que a água era muito gelada Então eu não consegui aproveitar o mar Mas essa praia que a gente foi Que é uma cidadezinha assim Tipo Que a gente não dava nada Foi a melhor praia pra aproveitar Porque tinha estrutura A gente ficou deitado E a água tava muito quente Muito, muito quente Tava um calorão Então foi maravilhoso Agora a gente já tá em Málaga Que é a cidade De onde a gente vai pegar O nosso voo de volta Pra Amsterdã E estamos inclusive No mesmo Airbnb Do nosso primeiro dia da viagem Quando a gente chegou De madrugada aqui Então É isso gente Nossa viagenzinha chegou ao fim Foram 12 dias maravilhosos Que a gente comeu muito Aproveitou muito Passeou demais A gente conheceu várias cidades Eu vi muita coisa linda Não tem assim o que reclamar Nossa viagem foi muito, muito incrível E com certeza foi mais incrível ainda Pelas companhias, né Dessa pessoa que tá aqui Que parece que tá pelado Mas não tá, tá? Não, não tô Tô queimado Não tô pelado Tô queimado Não tá pelado E os nossos amigos Nath e Jordi Que tão ali no quarto ao lado E eu não sei nem se tão dormindo E eu tô aqui berrando, né Coitados E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Eu postei aqui Postei nos stories Tem muita foto no Instagram Então se vocês não me seguem Vão lá me seguir Pra ver tudo que eu postei Os lookinhos que eu usei Na viagem também E é isso E é isso Agora a gente volta E a vida volta ao normal também Na rotina Pegando E é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo De acompanhar a nossa viagem Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram E é isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau